Gente, eu ainda tô aqui, eu acabei de chegar, isso, isso, tô gravando, gente, tô de noite, minha mãe subiu daqui, quer dizer, ela saiu, e não dá mais o dano, gente, eu tô jogando aqui, numa câmera, dá pra jogar uns meus jogos, não nas ruas, né, é diferente. Tá me vendo, meu nome é Manuela, tá, Manuela, Manuela Brilho, Manuela Brilho, 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 L-O-I-H, é que eu esqueci de botar aqui nos meus vídeos, tá. Um beijão pra vocês, mas antes, inscreve no canal pra ficar legal, vai, 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 inscreve no canal, inscreve no canal, inscreve no canal na tela, os vídeos pra eles vão brincar.